Meu querido amigo Mestre Rodney, Mestre Rodney, parabéns, meu irmão. Lembrando dos tempos que eu fui lá da Beja Flor, eu quase não falo, mas já fui um período lá, que eu já fui diretor da Beja Flor lá. E mandar um beijão, um abraço. Eu estou em qual câmera? Do meio ou da direita? Está ali, olha para lá, olha para lá. Minha câmera, minha câmera. Eu tenho câmera para dizer, para chamar de minha. Olá, minha câmera. Meu querido Mestre Rodney, parabéns. Feliz aniversário, tudo de bom. Curta bastante aí o seu dia. Porque deve estar continuando, porque foi quinta-feira. Foi, 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 foi. Mas curta bastante esse final de semana aí com a família, Papai do Céu, bastante samba, bastante axé. Tudo de bom na sua vida, meu caro. Nota 40, nota 40. Nota 40.